Mano, por que o pessoal continua sem vender e eu continuo vendendo? Essa é uma pergunta que muita gente faz pra gente, principalmente quem entra na mentoria Pô, minha loja tá indo de mal a pior, não tá vendendo, não tô tendo lucro, não tô tendo faturamento Não consigo aumentar o estoque, não consigo fazer tal coisa, não consigo fazer x coisa Galera, e eu posso falar pra vocês, porque assim, eu já fui de loja da garagem Pra dono de quase 6 lojas, 5 lojas abertas, faturando, vendendo, gerando milhares de reais por mês Galera, e por que lojas vendem e lojas não vendem? Eu vou fazer um negócio aqui, não é pra mim fazer, tá? Ó, aqui vai, ó, tá vendo as lojas, ó? Tem lojas aqui, algumas fazem, algumas não Mas a maioria, sabe o que acontece? Não fazem divulgação A maioria das lojas, você vê o dono da loja, sentado na cadeira Esperando Jesus vir, não sei, não é possível Entendeu? Esperando alguém vir, ajudar Falar alguma coisa Só que, cara, vendas, querendo ou não, não é assim Vendas, se você quer vender mesmo Você tem que fazer propaganda Não importa onde você tá, não importa o ponto que você tá Tanto faz, você pode tá na sua casa Eu tenho revendedora que tá na casa Ganhando dinheiro, fazendo dinheiro Na casa Na casa E quando eu digo casa, é casa, é casinha pequena Não é mansão, apartamento de luxo, não Casinha Tem gente de sítio fazendo dinheiro Por quê? Porque sabe fazer uma boa divulgação Primeiro, você tem que ter um produto legal Segundo, você tem que ter uma boa divulgação O que que é uma boa divulgação hoje em dia? Fazer marketing na internet, galera Passa milhares e milhares e milhares De centenas de milhares De pessoas Milhões de pessoas na internet hoje em dia Prontas pra ver seu anúncio e comprar Só que você, o que que você faz? Você fica sentado esperando Ou assistindo Vídeo na internet Perdendo tempo Quer vender como? Não vende Bem feito Vou falar mesmo, bem feito Bem feito que não vende Você tem que correr atrás Acabei de fazer uma venda aqui, ó Trezentos e dez reais na entrega Sem contar o que eu vendi Esse aqui é o que eu vendi hoje aqui na loja Esse daqui foi da entrega Esse daqui, trezentos e dez reais na entrega Quanto tempo eu demorei pra fazer trezentos e dez reais? Mais ou menos aí Fui, voltei Uma hora Vou colocar uma hora aí, trezentos e dez reais A quantidade de lucro desses trezentos e dez reais Desses trezentos e dez reais Eu tô tendo cento e oitenta E cento e oitenta e poucos Vamos colocar cento e oitenta reais de lucro Em uma hora Cento e oitenta reais de lucro em uma hora Ah, não é sempre que eu faço isso? Não, não é sempre Tem vezes que eu faço mais Presta atenção Tem vezes que eu faço mais Então Quer uma dica? Corra atrás Começa a aprender Começa a estudar Pega o teu computador E começa a estudar Pega teu celular e começa a estudar Tráfego pago Se você estudar isso daí Sua loja vai prosperar Pro resto da sua vida Tchau Tchau